Fala galera, estamos de volta aqui no canal para falarmos de um assunto importante que tomou conta do noticiário nos últimos dias que é o esquema de apostas, muitos jogadores envolvidos e o volante Richard que foi afastado do Cruzeiro ele um dos envolvidos nesse esquema de corrupção com uma quadrilha aliciando jogadores para que eles tomassem cartão, enfim e o Richard realmente um dos envolvidos, provavelmente sendo denunciado na próxima fase da Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás e eu estou aqui porque hoje o Ronaldo fez um pronunciamento importante que vamos colocar na tela ele usou o Twitter para dizer o seguinte Eu não poderia deixar de me posicionar após as últimas notícias lamentáveis sobre o envolvimento de atletas em esquemas de manipulação de lances e resultados como ex-jogador, acionista de dois clubes e entusiasta do futebol é claro que me entristece muito ver a história do esporte ser manchada dessa forma as atividades fraudulentas de alguns descredibilizando os muitos outros sem qualquer envolvimento a falta de ética, princípios, integridade e sobretudo de respeito ao torcedor por parte dos envolvidos sujando a imagem do futebol como um todo esporte esse que mudou a minha vida e muda a de tanta gente que é o sonho da garotada que idolatra quem está lá no alto quem tem tanto jogador honrando o lugar que chegou o espaço que ocupa e o seu poder de influência por outro lado, é um alívio ver uma operação séria como essa se desdobrar na rapidação dos clubes em apoio às autoridades competentes para afastar quem deve ser afastado investigar o que deve ser investigado e punir quem deve ser punido em prol do verdadeiro futebol maior que tudo isso o jogo limpo, ético, sem manipulação e com total respeito ao que temos de mais valioso a torcida como empresário não posso também deixar de frisar que o negócio de apostas é uma atividade legalizada cuja indústria tal qual o esporte é vítima e não culpada pelos crimes de terceiros que integram esses esquemas as casas de apostas sofrem, inclusive, grandes prejuízos com as manipulações o cenário atual, portanto, apesar de bastante infeliz é uma oportunidade de amadurecimento para toda a cadeia produtiva do nosso futebol e traz importantes reflexões sobre o mercado de apostas esportivas no país escancara-se hoje a necessidade de regulamentação do setor que, além de alavancar mercado bilionário dificultaria muito a ação de fraudadores protegendo as casas de apostas o consumidor, que é o apostador comum e a dignidade do esporte violentada pelos esquemas de manipulação um importante posicionamento do Ronaldo e sobre o Richard jogador está afastado do Cruzeiro não vai mais vestir a camisa do Cruzeiro Cruzeiro fez toda uma apuração ouviu o atleta e buscou toda a informação e claro, vai prestar aí um apoio jurídico ao jogador neste momento que está afastado e repito não veste mais a camisa do Cruzeiro uma pena para o momento que o Cruzeiro vinha vivendo para o Richard que estava ganhando uma nova oportunidade na carreira mas precisa ser punido realmente por participar ser citado até então e muito provavelmente vai ser denunciado numa próxima fase da operação penalidade máxima tá falado pessoal? um abraço até a próxima vamos que vamos vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí